De volta com ele, o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafa, boa tarde. Hoje você vai fazer suspense, é isso mesmo? Não. Está decidido. Você não vai falar. O suspense está por conta. Ele não quis falar para a gente os assuntos. Não, eu não quis, porque o suspense hoje está por conta do aplicativo. Você talvez tenha escutado o nome desse aplicativo, que é o aplicativo da moda. É o Saraha. É muito fácil você pensar em Saara, né, do deserto. E tem até um pouquinho a ver, porque quem criou foi um árabe, da Arábia Saudita. O aplicativo veio da Arábia Saudita, bombou no mundo inteiro, viralizou. Você pode tanto baixar ele para o iOS da Apple, quanto para o Android, ou mesmo usar no seu computador, no navegador, também funciona. Qual que é, basicamente, a ideia do Saraha? Vamos colocar aqui na tela a foto dele, verdinho. Ele tem esse logotipo aqui, verde, e ele tem um envelope. Você abre o seu perfil. Está aqui, eu até coloquei, ele está entre os mais tendências. Ele está cheio de Saraha aqui, saraha.com, fazendo muito sucesso na frente de outros aplicativos enormes. Tem até a outra lista que eu trouxe também, que mostra os aplicativos gerais, e ele na frente de apps como Facebook, Instagram. Qual é a ideia? Você abre o seu perfil e as pessoas podem escrever mensagens para você de forma anônima. Ou seja, ela pode falar tudo o que ela sempre quis e não teve coragem de dizer na sua cara. Então, está meio óbvio porque faz tanto sucesso, né? Nossa, mas eu não vou entrar nessa, não. Você já entrou? Eu abri o meu hoje cedo. Falei assim, umas 9 horas eu abri o meu perfil no Saraha e falei, deixa lá, está aqui, ó. A página é bem simples, fica uma foto, nome e aí você manda mensagem. Ninguém vê o que você recebeu, só você mesmo, então não tem perigo. E o Saraha diz lá, na página oficial dele, que ele nunca vai revelar o nome de quem mandou a mensagem. E alguém já te xingou ou não teve tempo ainda? Teve tempo. Teve tempo. Teve? Eu estava brincando. Eu não vou trazer as mensagens aqui para vocês, mas sim, teve tempo, disseram já algumas besteiras para mim. Mas e aí, suspeitas? Já começou a rolar aquela investigação? Já que as pessoas... Curiosidades. Você fica doida querendo saber quem falou aquilo para você. Aí começa a suspeitar de todo mundo. Não foi a gente não, né, Marcela? Será? Não, não foi. A gente nem nunca entrou. É, não tenho, a gente jura, tá? Não sei não, hein? Não. E aí, mas legal, né? Legal para quem gosta de suspense. Eu não gosto, então não vou entrar, já descartei da minha lista. Aplicativo do momento. Fora isso, ontem também, anteontem, se não me engano, aconteceu uma coisa muito boa que eu queria trazer para vocês, que é o nosso segundo assunto do dia. Lembra que eu trouxe aqui o deputado que tatuou, supostamente, Temer no ombro, né? Vladimir Costa. Vladimir Costa. Vladimir Costa. O que já virou o deputado da tatuagem. Já virou esse o nome dele. É que ele arrumou uma outra coisa para ele ser o deputado agora. Ele não é só mais o deputado da tatuagem. Lá vem. Aquela sessão tensa na quarta-feira, ele foi flagrado no celular, tá aqui o celular dele, ó. Ai, meu Deus. Entrou no Facebook. Flagra no Face. Ele pedindo nudes para alguém. Manda a foto da sua... Entendeu? Pedindo... E ali, mandando emoticol, pedindo fotinho, pedindo mais assenhado. Ele estava muito preocupado, né, com o resultado. Exato. Ele estava bem abalado com o resultado. Muito abalado. Preocupado com o Temer, né, que ele tatuou no ombro. Não, não estava. Estava preocupado com os nudes que ele gostaria de receber. As fotos flagraram. Os comentários são muito bons também na foto. Tem alguém criticando a unha dele, falando, nossa, que unha nojenta. É, ali, né, está grande, a unha tem que cortar, deputado, essa unha, pelo amor de Deus. Então, agora ele pode ser o deputado que não corta a unha, o deputado que pede nudes no plenário, ou o deputado da tatuagem fica a seu. Mas é verdade isso, não é montagem, não, né? Não, é do fotógrafo, né, o Lula Marques, ele é de algum jornal, acho. É um fotógrafo bem rodado, conhecido, antigo. Ele é bem conhecido, é, no Congresso. Ele postou no Face dele. Se o deputado agora vai desmentir, vai dizer que é ou não uma montagem, teremos os próximos capítulos dessa novela, mas já está no segundo. Primeiro a tatuagem, que seria a reina, talvez, provavelmente, e agora o segundo dele pedindo nudes durante a votação. Ele, assim, né, ele foi para causar, né, ele foi com esse intuito, porque ele causou na tribuna, chegou todo mundo, ele brigou lá embaixo, quase arrumou a agressão física. E para finalizar, ele pediu um nude, né, porque é a cereja do bolo. Não, ele chamou o PT, os partidos de oposição, de organizações criminosas, o Maia teve que intervir durante a sessão, falar, gente, não é, que imagem vocês querem passar do nosso Congresso para o país? E aí, enquanto ele xingava todo mundo, ele mandava e pedia nudes no celular. Realmente, um belo exemplo de parlamentar, né? Ah, eu estou aqui me segurando para não dar risada ao vivo, mas é caso que, meu, Frank Underwood colocou no bolso ali o Frank Underwood, nem House of Cards chega perto. O Brasil está de parabéns. Muito boa essa, tem outra boa para finalizar? Para encerrar, eu juro que eu não vou colocar o áudio aqui, gente. Eu tenho evitado muito trazer o tal do gemidão do WhatsApp aqui, porque é muito constrangedor. Eu nunca ouvi, você acredita? Você nunca caiu nele? Não me mandaram ainda. O pessoal de casa já deve ter caído nessa pegadinha, é sempre um vídeo, e aí quando você dá play no vídeo, sempre é algo sério. Você vê ali, sei lá, Temer, Aécio, Lula, não sei o quê, notícia, você dá play, tem um som de gemido de filme adulto. É uma pegadinha que muita gente já caiu. O problema dessa pegadinha foi o seguinte, a Cláudia Leite foi soltar o clipe dela novo ontem, né? Ela tem um novo clipe, Baldinho de Gelo, e ela soltou esse clipe ontem, e no Twitter dela, ela colocou isso aqui, ó. É um vídeo, 15 segundos, vazou um trecho do clipe, e quando você dá play, ela canta por uns 3 segundos e entra o tal do gemidão. Eu juro que a Cláudia Leite fez isso. Eu não duvido. Ela levou muita porrada online, a galera criticou muito a Cláudia Leite, como sempre. Ela é uma pessoa muito criticada, né? É, mas coitada, fez uma brincadeira aí. Posso falar uma coisa? Eu conheci a Cláudia Leite uma vez que ela veio aqui na Record gravar com a Sabrina, ela foi excelente, extremamente educada, muito simpática, e eu não consegui entender até hoje por que as pessoas odeiam tanto a Cláudia Leite, porque ela é muito legal. Eu acho que é porque ainda existe essa comparação com a Ivete, né? As duas são muito espontâneas, e a Ivete, né, chegou primeiro, não desmerecendo o trabalho da Cláudia, que também é uma excelente cantora, super espontânea, tem a personalidade dela também, mas eu acho que sempre rola essa comparação... Pode ser. ...de achar que porque a Cláudia veio depois, ela está forçando um pouquinho a barra para ficar parecida com a Ivete. A Ivete também fala o que quer, né? E sabe o que rolou ontem? Foi algo desse tipo, mas eu achei que pegou um pouquinho com a Anitta. Falei assim, ah, agora você está vendo que você não faz sucesso no exterior, olha a Anitta bombando, sabe, nos comentários, porque ela foi e fez essa piadinha. Não sei, fez muito sucesso ontem, o clipe dela entrou nos trending topics, mas isso aqui chamou muito... Mas a gente vai mostrar ou não? Não, não vou tocar. Não vai, né, agora? Em respeito às pessoas que estão assistindo, ao nosso jornal. Tem criança, vai. Mas ela é o quê? Arroba Cláudia Leite. Ficou curioso, vai lá. Vai lá, e ouve. E mandem mensagem para o Caliço. Ah, no Sararra, bacana. Sararra, Sararra. Só não manda o gemidão, obrigado. Um beijo para todo mundo. Eu volto segunda-feira com mais destaques, espero que vocês tenham gostado desse. Vocês gostaram? Adorei, viu? Adorei. Espero o perfil de vocês no Sararra também, para o pessoal de casa mandar mensagens. Tá certo. Então, Caliço, bom final de semana, até segunda. Até segunda. Até lá.